A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ano passado, nesta mesma prova, só apenas a 4ª especial de classificação foi perdida. Espera tapar esse buraco que aconteceu o ano passado? O objetivo é ganhar o campeonato. Nós estamos... vamos com uma postura para todos os rallies, para ganhar todos os rallies. Nós queremos ganhar todos os rallies, ganhar os rallies possíveis, não digo todos, não é? Mas o objetivo é ser campeão e é para isso que aqui estamos. O Vítor Salpouco dizia que está looking para ganhar rallies. Pois... É mais um rally como se fosse o primeiro. Este foi um período de bastante... portanto, um interregno bastante grande. O Vítor testou bastante e certamente irá estar muito forte. Mas nós também vamos tentar dar o nosso melhor. Vamos tentar andar o melhor possível à frente da classe supermanícias centros, que é o nosso principal objetivo. E claro que a nível de geral não podemos esperar mais do que o terceiro lugar, dado que é muito complicado um mariar com o Super 2000, que são carros de dimensões superiores. Eu penso que vai ser muito mais difícil. A primeira estrela é um azar e a gente não teve... correndo-nos tudo bem. Nesta, penso que vamos ter muito mais pressão dos adversários, mas vamos lutar pela futura na produção. Revisamos para as imagens. Eduardo Fernandes, Alexandre Camacho. Sim, o Alexandre entrou bastante forte no rally. Logo na primeira passagem pela Fonte do Bispo, efetuou menos dois segundos que o Vítor Sá. Depois, na Santa, conseguiu ganhar mais cinco segundos e meio ao piloto da Sá, como disse 11, o que lhe deixou de alguma forma confortável em apenas duas especiais. Como sabemos, o Sá bateu na... teve um despiste na terceira especial, a segunda passagem pela Fonte do Bispo. E a partir daí, penso que o Alexandre procurou, acima de tudo, manter os índices de concentração, de maneira a não cometer nenhum erro. O piso estava muito escorregadinho. De qualquer forma, nunca baixou o ritmo para o Correio Freire, de todas as situações em relação à sua viateira, convive-se à participação das futuras. Penso que... E proporcionou também alguns espetáculos, em várias ocasiões. Penso que temos aqui um binómeno muito difícil a bater neste campeonato de rallies Coral da Madeira de 2008. O piloto é jovem, é bastante notado, é bastante rápido e está neste momento com uma estrutura que lhe permite total confiança e grande vontade nas suas participações e tanto na sua postura no correr de todo o rally. Esse é um dos destaques. O Alexandre Camacho, de facto, adaptou-se de uma forma espetacular este carro. Sim, os pilotos mais jovens têm sempre mais facilidades em se adaptar. E se na primeira rally da Camacho, na primeira prova do ano, dissemos que beneficiou, de certa forma, do conhecimento deste Peugeot 207 por parte da Peugeot Portugal, que dá, e quanto a mover muito bem o apoio a esta equipa, beneficiou em termos de alinhamentos, em termos de acertos no carro. O que é certo é que nesta segunda prova, confirmou ainda mais aquilo que se dizia. E mesmo por estrear um copiloto novo nesta época, um carro totalmente novo, e pela primeira vez ganharam um tração às quatro, se bem que é atmosférico, o piloto adaptou-se extremamente bem, e de uma forma muito rápida, e os tempos estão à vista. E penso que será um conjunto muito difícil de bater esta temporada. E para mais, o Vitor Sá tem sentido grandes dificuldades, agora o Fulso é de 12 pontos. O que aconteceu no Armaz é muito difícil, e mesmo com a experiência de toda esta equipa, penso que a confiança e a pressão que me colocou o adversário poderá fazer um conjunto muito difícil de bater, como eu referi há pouco, esta temporada. Ele até que confidenciou o Alexandre Camacho com o Duarte Abreu, que foi o carro mais fácil que já conduziu. Sim. Mais fácil de guiar, mais fácil de conduzir. No rádio da Camacho, troquei algumas impressões com o Duarte Abreu, que teve ligado a esta equipa da Alca Composição, dizia o Alexandre Camacho. Duarte Abreu dizia que o Alexandre achou este carro muito fácil de conduzir, e os tempos estão à vista, e a maneira como o Alexandre está guiando o carro é sintomática em relação a esse aspecto. O Alexandre Camacho venceu, então, mais uma prova, a segunda do calendário, era para ser a terceira, mas devido ao mau tempo, o Alexandre foi adiado, e isto é, então, a segunda prova do Campeonato Regional. O segundo classificado foi o Filipe Freitas. Sim, o Filipe não teve as facilidades na categoria supermessas-centros, que teve no rádio da Camacho, muito por culpa de um Miguel Nunes extremamente forte e competitivo neste rádio. O Filipe teve alguns problemas de aderência, assim como todos os pelhotos, os troços estavam muito abrasivos e criaram imensas dificuldades ao espelhoto. Provavelmente, um susto que o Filipe apanhou na primeira passagem para a ponta do Pargo, de certa forma, deve ter condicionado o seu andamento nesta mesma classificativa, devido ao seu tipo de asfalto, sinceramente, e à sua colhometragem, tem 13 colhómetros, sinceramente, ametrou-se, os pilotos já estão com muitas dificuldades em termos de aderência, e que aquele tempo abrasivo, aliás, como geralmente se faz sentir no Rally Vinho de Madeira, cria sempre inúmeras dificuldades, e o Filipe Freitas sempre tem essas inúmeras dificuldades. Quando já estamos, vemos nas imagens o Miguel Nunes. Sim, o Miguel Nunes, que chegou a estar no final da primeira secção, apenas um segundo e três décimos do Filipe Freitas, e isto já na terceira posição da geral, penso depois, principalmente as duas subidas do Pelo do Mar, deve ter levantado o pé, e deve ter ficado satisfeito com o terceiro lugar e o segundo na categoria, porque, efetivamente, seria correr riscos demasiados tentar chegar ainda ao Filipe Freitas. Ele que tem sentido também alguns problemas, a preciso dizer, com o motor, estava a ter o consumo exagerado, a pessoa mesmo está a perder óleo, ele num dos parques da Ciência esteve que meter dois litros de óleo no motor, parece que está com o mesmo problema que o motor do carro do irmão António Nunes. quanto a João Magalhães dividiu com o Rui Fernandes as histórias especiais, mas penso que, essencialmente, na classificativa mais seletiva do Rally, ou das passagens mais seletivas que seriam as Ponta do Parque, Santa, e Santa Ponta do Parque, penso que esteve aí o êxito e a vitória do João Magalhães. Ele que teve que recorrer a uma transmissão cedida pelo seu adversário na altura, na luta, e aqui há que restar o fair play do Rui Fernandes, que com esse primitivo que o João Magalhães vencesse da segunda vez que o se teve esta época. O Rui Fernandes surgiu nesta prova com o seu filho, uma estreia em termos de Rallys oficiais, um jovem que também é funcionado da modalidade e que tem acompanhado desde muito cedo o pai nestas andanças e penso que futuramente será provavelmente o substituto do pai nos Rallys. o Rui Fernandes andou sempre bastante bem, depois um problema nos apoios da sua abaqueia condicionou de certa forma o seu andamento, de qualquer forma vimos o Rui Fernandes com outra postura e bem mais competitivo do que tínhamos visto no Rally da Camacha e será assim, deu-lhe um aniversário bastante forte no recorrer deste campeonato para o João Magalhães. Problemas, voltou-se a entender o Rui Pinto. Sim, o Rui Pinto quanto a mim penso que entrou de pijama neste Rally da Calheta. Ele no primeiro trouxe perdeu muito tempo para quem adiciona lutar pelo título e ser campeão da produção entrou de alguma forma apático. Na classificativa seguinte esqueceu-se de ligar os diferenciais esqueceu-se de ligar a acionar a eletrónica dos diferenciais daí tenha feito um tempo muito modesto e tenha ficado arredado da luta pela vitória da produção. Depois, um problema de caixa veio ainda a condicionar e fez-lo arrastar-se até o final. De qualquer forma, os 15 pontos do terceiro lugar da produção acabam por ser um mal menor para o piloto da RJP. O vencedor do trefão em arrasto ao costo, o Luís Serrado, jogava em casa? O Luís Serrado é da ponta do sol, não estava bem jogando em casa, que estava o rally da caneta, de qualquer forma. Bem conhece esta zona. É um piloto extremamente rápido nesta zona, é uma zona que lhe agrada bastante, em que ele anda extremamente bem e foi praticamente inacessível por parte dos seus adversários atingirem o ritmo, principalmente na primeira secção da prova imposto por este piloto. Sobretudo na Santa. Exatamente, fez tempos excelentes, andou sempre bastante solto, correu inclusive alguns riscos quando também na primeira secção, de qualquer forma, os segundos amelhados foi ter uma segunda secção bastante confortável e concluir a prova num brilhante sétimo lugar da geral. O oitavo foi o Alessandro Jus? O Alessandro Jus que tem continuado a sua aprendizagem a esta viatura, teve bem melhor do que na Camacha, os testes que tem efetuado têm-se revelado bastante proveitosos para a equipa, de qualquer forma o resultado ainda fica aquém daquilo que é possível para este do outro e para este carro. Sentiu ainda alguns problemas também de pneus, teve uma ligeira saída na Fontubestos e acabou devido a várias contingências ser o último dos produtos pontuais, de qualquer forma um justo prêmio para esta equipe. Muito rapidamente dizer que também com essa saída danificou uma câmara da RTP, a câmara está totalmente irrecuperável portanto e nós tivemos que cobrir o resto do rally com uma só câmara, felizmente para o nosso colega ou o Vítor Aguiar sem consequências físicas mas tivemos que fazer o resto do rally só que uma câmara e ninguém na estrada facilita por isso não conseguimos filmar a Super Especial porque já chegamos atrasados. O João Ferreira? Quanto ao João Ferreira cedo penso que se apercebeu de que seria muito difícil acompanhar o ritmo do Luiz Ferrado rodou durante muito tempo na segunda posição de uma forma convertável mas depois problemas de caixa fizeram-lhe perder uma posição para o Alexandre Jus e também sentindo-se de alguma forma ameaçado pelo João Moura a fazer uma prova de quanta mente traz para a frente e subindo evolutivamente o ritmo apesar das condições não serem como temos amplamente referido favoráveis em termos de aderência. O João Moura que estreou aqui outro copilhote portanto penso que tomara que acerte que essas mudanças de prova a prova não são benéficas para o introduzamento da equipa penso que esperamos que agora a equipa consiga se manter até o final da época para que o João Moura possa de alguma forma evoluir e discutir de uma forma mais acérrima os melhores lugares quer do troféu quer na promoção do Lobos e do Lancia 2 de qualquer forma mais um bom desempenho deste jovem copilhote que também ganhou aqui o campeonato de júnior o José Serrado foi o décimo primário classificado o José Serrado fez uma prova dentro das expectativas ele que já há algum tempo estava ausente das competições notou-se alguma falta de ritmo de qualquer forma será difícil sempre a este copilhote em condições normais um briar com os mais rápidos do troféu o engenheiro Rafael Costa e do e do e do da promoção do centro vencedor João Silva João Silva desta feita foi segundo foi segundo da júnior beneficiando aí também da distância do Roberto Capello cometeu alguns erros na primeira especial que acabaram por condicionar também o resto o resto da sua prestação depois procurou gerir o seu andamento e conseguir aqui mais uma mais uma população que lhe permita este ano discutir principalmente o campeonato de júnior onde tem agora uma vantagem significativa e penso que também é esse o objetivo de equipa é a maior aprendizagem possível por forma a possibilitar voos mais altos no futuro mais fácil ficou a vida de Juan Santos Sim, o Juan Santos acabou por denunciar da distância do seu único adversário na classe N3 para conseguir uma vitória folgada uma vez que ficou claro sem adversários de qualquer forma o Juan Santos é um piloto que de prova a prova teve até restado sempre uma notável evolução e aqui foi também notório a forma como o Pedro já encara as participações e já passa nos troços e os tempos efetuados é notória essa evolução nesse sentido dá-se um quarto lugar para as caras bonitas do campeonato regional Isabel Ramos e Karina Barros Isabel Ramos voltou a não ter aniversárias neste rally por culpa de uma prematura seriedade da Ana Sofia Correia que se estreava daí para a frente e perante estas condições extremamente difíceis penso que Isabel preocupou-se mais em conseguir mais uma pontuação e geriu nitidamente o seu andamento com vez de terminar mais um rally do campeonato e acumular mais uns importantes pontos em relação ao taça fim o João Nóbrega o João Nóbrega acabou por beneficiar também da distância do André Silva que até então era o incontestável líder entre os Toyota Yaris André Silva que esteve devido a uma volta da partida o João Nóbrega a partir daí controlou os acontecimentos e ele também passou por algumas dificuldades no decorrer desta prova acabou por sair daqui com a vitória entre os Toyota Yaris eles que foram décimos quintos classificados porque só terminaram 17 eles aí estão o nosso critério são 15 mas como foram terminar neste rally 17 mostramos também o décimo sexto e o décimo sete classificado o décimo sexto e o Manuel Martins uma presença habitual no nosso rally sim é um piloto com muitos anos de rallies penso que provavelmente os mais antigos que acedualmente participam no nosso jornal um grande entusiasta e que com este desatualizado Opel Corsa B pouco pode fazer além do divertimento pessoal quer para a equipa quer para o grupo de amigos que geralmente acompanham as suas participações inclusive realizam sempre umas festas à messeira fechou a classificação o Filipe Pires O Filipe Pires que enquanto aguarda a recuperação do Renan 5 Turbos a Vênus com que irá encarar o campeonato Open tem participado na primeira prova com o Citroën Saxo aqui contra o Tareiros mais com o intuito de manter o ritmo e de criar um melhor intervisamento com o seu copo para esta época o Narcísio Chaves Fica a faltar mostrar os principais desistentes de uma longa lista ficamos com os primeiros 10 importa informar que entretanto surgiram boatos nos bastidores que Vitor Sá poderia desistir dos rallies regionais hipótese negada pelo próprio ARTP é incógnita se o carro ficará pronto a tempo para o próximo rally que é o Santa Cruz já que o carro vai mesmo para a França Sá adiantou ainda que não vai a participar no rally de Portugal vamos então às imagens dos desistentes começamos por Vitor Sá sim, o Vitor Sá acabou por ser bastante infeliz neste rally da Caleta ele que trabalhou muito para esta prova no período que antecedeu teve inclusive a colaboração do Dani Solá em testes efetuados de qualquer forma ou está trabalhando na direção errada com a imagem já com a câmera danificada mesmo assim filmamos para ver onde é que saiu o Vitor Sá mas dizia ou está trabalhando na direção errada ou efetivamente existe um problema neste feijão de 2017 que ainda não foi tratado e criou esta saída de estrada que acabou por ter uma prova do Vitor Sá inclusive teve a colaboração da Alca com o Sá que lhe cedeu o motor e acabou por devido a problemas eletros por abandonar após a quarta especial o Duarte Ramos também desistiu devido a despiste quando era efetivamente quarto classificado o Duarte Ramos também ele que foi a primeira de existência da prova que acabou por motivar a interrupção da primeira classificativa viemos há pouco o José Carlos Magalhães aqui o despiste do Bruno Coelho sim uma saída em frente do Bruno Coelho que apesar de ter continuado acabou por existir após esta especial devido devido exatamente a essa mesma saída o Nando Fratos foi outro dos desistentes sim ao que o Júlio Cabeiro bloqueou-se bloqueou-se os travões ficaram sem travões deram um toque danificando o extrazairo que não permitiu continuar em prova o Filipe Silva foi outro dos desistentes de facto este rally teve uma longa lista de desistências sim cerca de 50% foi uma prova acabou por ser uma prova muito demolidora este o Roberto Cabeiro outro dos desistentes o pilhote que tinha regressado neste rally e que vinha efetuando uma excelente prova com andamento sempre muito vivo e com o carro a escorregar ele sim um pilhote da calheta e a apostar tudo neste rally acabou por ser treino na primeira passagem pela Santa devido a um despiste que o eventual bom resultado deste jovem pilhote vimos Roberto Cabeiro agora é Miguel Ferreira Miguel Ferreira também a abandonar prematuramente neste rally após a Quarta Especial Lindo Freitas é a tripela única viatura a diesel no campeonato e como sempre a RTP proporciona-lhe a oportunidade de viajar a bordo das viaturas de competição como já foi o caso de Alexandre Camacho agora começamos por Miguel Nunes com o 26 Super 1600 as notas são do Roberto Fernandes já não te lembra não já estou assim enforrejado enforrejado isto é a consecutiva da Santa Ponta do Pargo penso que e parte a referir que mostramos aqui várias consecutivas um pouco de cada isto é o início da consecutiva da Santa portanto no sentido de Santa Ponta do Pargo uma zona inicial extremamente rápida e plana bem como se pode ver rapidamente se atingem as velocidades mais elevadas e que volta a se tornar muito rápido até uma zona do Ribeiro onde existe uma travagem bastante forte esta zona mesmo que arrequece sempre alguns cuidados enquanto vemos estas imagens Roberto o que dizer da prestação do Miguel Nunes que esteve um pouco melhor menos apagado se me permitida a expressão do que aconteceu no Raleigh da Camacho sim eu penso que a paragem do campeonato ou o período de defesa não acabou de ser benéfico para algumas equipas e penso que o Miguel Nunes foi um desses casos e ele na primeira prova ficou sempre muito distante do seu principal adversário o Filipe Freitas nesta onde tudo e eu mesmo não previ essa situação devido ao grande conhecimento do Filipe das classificativas da zona noroeste de qualquer forma foi felizmente ao contrário tivemos o Miguel Nunes bastante competitivo e que deu muito trabalho ao Filipe Freitas mantém o Filipe sempre em constante pressão acabou a primeira secção um escasso segundo e três décimos o que é muito pouco para estas viaturas depois senti mais dificuldades nas duas subidas do Pelo do Mar em que nitidamente o Renault é mais forte para este tipo de traçado muito rápido e acabou por o Filipe Freitas puxar dos galões nas passagens pela ponta do Parque Santo e aí garantir uma vitória depois que acabou por ser mais confortável do que inicialmente se prevê são sempre imagens que o público gosta de ver estas do Pelo do Mar uma classificativa peculiar em que os concorrentes atravessavam dois tãs e víamos há pouco o primeiro e este o segundo uma classificativa sempre com zonas bastante rápidas aqui o Miguel Nunes já se rechava com alguma falta de rendimento do motor devido à falta de óleo ele confidenciou mesmo a RTP que chegou a levar óleo dentro do carro para classificativa a classificativa ter que repor que de facto o motor estava a ter um consumo excessivo aqui mostramos na íntegra a super especial foi a classificativa que fechou o Rally uma classificativa com pouco mais de dois quilómetros feita na baixa da calheta sim aqui acabou por ser um sucesso pela moldura humana que conseguiu reunir o tempo estava muito quente houve muita gente que optou por fazer praia e depois por assistir a esta especial que vai acrescentar pouco em termos de desportivos ao Rally aliás já existiam algumas preocupações por ser adulto mas especial do Rally da caneta se os concorrentes chegassem com escassas diferenças se o facto de existirem passeios o facto de ser bastante sinuosa e que muitos cruzamentos poderia generar algum toque em alguma situação menos ou mais complicada para alguma equipa não foi isso que vai acontecer o Rally apesar de a lomba ter saído os espectadores terem saído muita gente esperava que os saltos acontecessem e que acabou mesmo que não acontecesse de alguma forma de foda depois esta descida recigenosa descida para a parte final do outro é como tu disseste mas os pilotos sem final de prova não quiseram arriscar sim o Rally estava definido foi mais um cumprido e mais uma possibilidade para mostrar aos patrocinadores e uma excelente promoção da modalidade isto é a parte final da prova de Miguel Nunes agora entra em ação a dupla da PSP João Ferreira e João Paulo João Ferreira que sentiu muitas dificuldades de caixa de velocidade e que obrigava a usar a embreagem em todas as passagens coisa que regularmente ou normalmente não é necessária nestas viaturas de caixa sequencial aqui na zona da Fontobespo uma zona que ainda utiliza grande parte empedrado uma parte inicial muito rápida e muito escorregada e empedrado o que torna também esta consecutiva bastante seletiva aqui estas zonas também entre que o piso de maltratado também não ajudava nada sim os ressaltos do tipo de piso empedrado e alguns ruminos de asfalto colocam algumas dificuldades nós vimos ali há pouco o carro de Duarte Ramos que devido a um despisto obrigou a interrupção da prova aqui em relação a isso eu queria chamar a atenção apesar da grande experiência do Clube de Sport na área de equipa liderada do Doutor Paulo Fontes faltou ali no final da primeira round pelas coisas que ativas um reagrupamento o facto de este mesmo reagrupamento obrigou a um fosso de nove minutos durante toda a primeira secção e também de onze minutos no atraso no problema da prova portanto no melhor pano cai a nódoa cai a nódoa e apesar de toda a experiência apesar de todos os meios disponíveis fez falta ali uns reagrupamentos no final dos rounds pelas especiais de maneira que principalmente nesta zona em que as ligações são grandes se possam reagrupar os concorrentes em casos de acidentes ou casos de distâncias vamos ouvir um pouco as notas do João Paulo ao João Ferraro para a direita 5 a ponto 100 direita 5 a ponto 100 para a esquerda 5 e atenção trabalhos das gratos para a esquerda 3 abre bem direita 4 direita 4 para a direita 5 mais 20 atenção esquerda 3 direita 5 mais 20 atenção esquerda 3 esquerda 3 mais 100 abre bem direita 4 fecha no bem abre bem direita 4 fecha no bem com a esquerda 5 a ponto esquerda a ponto e atenção a direita 4 fecha no bem atenção a direita 4 fecha no bem para a esquerda 5 esquerda 5 com a esquerda 4 que são alvadas por fora 80 abre bem abre bem direita 5 longa por fora para a direita 4 fecha no bem atenção Na zona do final do troço, é muito rápida mesmo. Atenção, esquerda 4. Atenção, à esquerda 4. Atenção, ao pé na embriagem. Direita 3. Direita 3, para a esquerda 3, longa, há dois tempos. Esquerda 3, longa, há dois tempos, para a direita 4. Direita 4 com esquerda 3, não corta. Esquerda 3, não corta. E atenção, ao muro fora, para ir para o bem. Direita 3, não corta, com esquerda 5, a ponto corta. A ponto corta, corta dentro, para a direita 5. Direita 5, com esquerda 4, atenção, não corta. Esquerda 4, não corta, para a direita 4, longa, fecha no fim. Direita 4, longa, há dois tempos, para a esquerda, a fundo. Lá bem fora, bem fora, bem fora. Ok, esquerda 5, fundo. Atenção, esquerda 4, longa, lentos. Porto, 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 porto. Atenção, esquerda 5, fundo. Atenção, esquerda 5, fundo. Este é a parte final mesmo da classificativa. Os últimos metros, e aqui os vão ficar a cortar a meta. Não valia um pequeno engano. Tem um risco a ver. Por causa do risco da meta, mas correu tudo bem. E a dupla voltou a fazer um bom resultado. Para a viagem ficar completa, fica a faltar a opinião de alguns dos participantes. No momento do rally, acho que foi, quer dizer, o ritmo que nós imprimimos durante as primeiras duas classificativas e, sem dúvida, o azar que aconteceu ao Vítor Sá. Agora, mais fácil para o restante campeonato? Não, vamos querer andar sempre bem em todas as provas. Obviamente que temos agora mais alguma folga em relação ao Vítor, mas vamos continuar a trabalhar da mesma maneira que temos vindo a trabalhar. O momento do rally foi a parte da tarde para a nossa equipe, aqui tentamos imprimir um ritmo bastante forte, para nos distanciarmos o Miguel Nunes. Os pisos estão muito escorridores, nomeadamente para a extração à frente, dado a temperatura elevada, o que provocava um sobreaquecimento dos estonenses e o carro escorregava bastante. Mas queria dar os meus parabéns ao Miguel Nunes, fizemos uma prova espetacular. Sinceramente surpreendei-me bastante pelo andamento que impôs. E está de parabéns. Penso que tomamos os dois de parabéns, pela maneira como andamos e como fizemos o rally. O momento do rally pela negativa foi quando ia atrás do meu irmão e ele, infelizmente, ficou logo a mim outra vez na ligação. Pela positiva, as duas classificativas da Santa, consegui ganhar o Felipe Pratas. Foi um bom rally. O momento do rally, talvez as últimas duas classificativas, em que... O momento do rally foi um problema que a gente teve de uma transmissão. E já agora queria aproveitar e agradecer publicamente ao Rui Fernandes, o nosso principal adversário, que nos cedeu uma transmissão. E assim nós conseguimos continuar no rally e na luta. E isso marcou-nos um bocadinho psicologicamente. Mas depois recuperar. Vimos que o carro estava sempre para andar e pronto, conseguimos ganhar. Talvez tenha sido esse o momento. Sim, uma grande estreia com alguns problemas pelo meio, que podiam ter sido um pouco mais saborosos, se tivessem acabado de outra maneira. Como é que foi dar notas ao pai? Ótimo. De uma maneira... Portou-se bem. Portou-se muito bem. Andou desde o início ao fim, no máximo, pelo seu melhor. Muito calor, muita sauna dentro do carro. E um resultado péssimo. Não fomos felizes uma vez mais. Temos alguns percassos durante o rally. Na primeira Santa, a manolinha interna do carro, fizemos um mau tempo. Ratificamos, depois perdemos a caixa. E fui arrastado novamente ao fim do rally. Terceiro lugar, o último da geral, o último do pódio. Paciência. 30 segundos, momento do rally. João Moura, mais feitas. A Santa, a Santa, a primeira especial de manhã. Momento do rally. Por isso que, desde a consecutiva da Santa, em que tivemos problemas na caixa, o rally começou-nos a correr mal a partir daí, e deitámos-nos tudo a perder com esse problema. Mas, este segundo lugar foi quase como se fosse uma vitória, visto que, com os problemas que tivemos, conseguir chegar ao segundo lugar foi ótimo.